Aconchegante e compacta são palavras perfeitas para descrever esta casa que está pronta para morar. Uma garagem junto com terraços e janelas grandes significa que esta casa está só esperando pelo habitante certo e seus bichinhos, sejam eles feras ou aves. É, vai ser você. Bom, vamos lá. E, pause de novo, voltamos quando terminar de carregar. Volto já. Voltamos e está chovendo. Vamos ver como esta é a nossa casinha. Nossa, ela é bem feia, né? Vamos ver. Eu tenho um espaço vago aqui atrás. É uma casa de um andar só. Ó, ela é bem espaçosa. Certo? E... É isso. Eu vou... Eu tenho só 516. Então, para conseguir mais dinheiro, eu sempre faço isso, gente. Eu vou tirar todos... Todas as tintas das paredes. Certo? Ó, guardem aí, 516, hein? Inclusive as de fora. Peraí. Inclusive as de fora. Só não vou tirar essas pedras decorativas porque eu achei bonitinho. Tá? Pronto. Tirei. Agora... Ah, peraí. Tem andar de cima? Tem. Beleza. Beleza. Opa. Pronto. Beleza. É... Aí eu vou aqui em tudo... Tudo. E olho... O preço... Ó, essas aqui valem zero. Só que não precisa ser nesse extremo, né, gente? Vou pegar essa aqui, que é a parede de piscina, que é barata também. Vou colocar aqui em algum lugar e vou mudar a cor pra branco. Certo? Ó. E aí você salva. Salva em tinta, porque... Ops! Tinta. E aí pronto. Você tem uma parede branca e... Barata. E se eu não quisesse gastar nada... Eu podia simplesmente pegar aquela... Aquela que vale zero e pintar tudo também aqui. Pode ser. Ó. Aqui eu vou deixar assim, vou deixar no tijolinho, porque eu acho bonitinho. No tijolinho, assim. Tá? E também pra economizar, claro. Aí eu pinto tudo aqui dentro de... Branco. Hum... Não, vou voltar. Vou pintar só a parte de dentro de branca. Vou pintar só a parte de dentro de branca. E por fora eu vou pintar daquela cor... Que foi... Que é zero lá. Essa aqui, ó. Vai ser isso aqui. Não vai ficar muito bonito por enquanto, mas não tem problema. Já subimos pra 681. Certo? Aí vamos olhar aqui na casa o que nós temos de inútil. Inútil pro começo da... Da nossa vida aqui no D6. Essa mesinha aqui é inútil. Nós vamos... Eu vou tirar todas essas luminárias aqui. Que não são inúteis, mas... Nós podemos... Fazer diferente. Eu vou tirar essa mesa aqui também é inútil, porque a gente pode comer sentado no sofá. E aí, ó. A gente já tem 1.136. Hum... O piso. Eu vou fazer o mesmo esquema da parede. Tá? Ah, esse piso aqui já é o gratuito. Já é o mais barato. Vamos ver. Ladrilho... Não. Linóleo. O mais barato é o 4. Ou 5. Sei lá. Os mais baratos. Ladrilho. O mais barato é 4 também. Beleza. Eu vou trocar aqui. Por ladrilho. E agora eu já ganhei um pouquinho mais também. Um pouquinho mais de money. Vamos lá. Cozinha. Brasileiro. Vou refazer aqui a casa rapidão. A cômoda também é inútil, porque... A cômoda... É, cômoda. Porque ele não precisa de cômoda. Ele gira e se troca. Né? É mais decorativo o cômodo, eu acho. Sei lá. A gente não vai precisar mexer nisso agora. A cama de casal mais bonitinha, que é essa personalizada, é 500. E o conforto dela, a energia é 6 e a nível de estresse é 3. E essa aqui é 450, a energia é 4 e a nível de estresse é 3. Ah, então essa aqui é muito melhor, né? Beleza. Hum... Banheiro. Banheiro é um negócio que eu embisto um pouquinho mais alto. Porque... Sério. É um saco ficar consertando. E uma ducha. Higiene 8 e ambiente 1. Higiene 9. Não tem ambiente, esse chuveiro lindo não tem ambiente. Sei não, viu? Higiene 9. Beleza. Vai ser esse aqui, porque a higiene dele é boa. Pronto. Banheiro está pronto. E a esse ponto, nós que começamos apenas com 500 e pouco sobrando, temos 2019. Vamos fazer... Dá pra fazer uma coisinha melhor do que aquela, né, gente? Com 2019. Acredito. Vamos pegar a bancada, não influencia em muita coisa. Então... Eu vou pegar uma bancada das mais baratas aqui. Não a mais barata, porque também, né? Não precisa de tanto, eu acho. Vou dar uma modificada nela. Ah, eu vou fazer ela toda branca logo. Pronto. Duas bancadas. Ainda temos 1589. Vamos para os fogões. Culinária e autolimpante. Só culinária. Todos os outros são só culinária. Bom, vou deixar para o final. Refrigeradores. Fome 6. Fome 8. Ambiente 4. Fome 5. Vai ser essa aqui, a do sobrenatural. Vou colocar ela aqui. E vou mudar a cor dela para branca. Para ficar mais bonitinho, então, né? Vou mudar tudo para branco. Pronto. E o fogão. Nós ainda temos 1164. Esse aqui de 800. É, vai tu mesmo. Ele tem uns detalhes ali que estão em dourado. Eu vou pôr... Ah, não dá para mudar. Ah, então. Que se dane. Vai ficar dourado mesmo. Uma pia. Opa, bancada não. Bancada já tem. Uma pia. Essa pia eu acho que ela é de parede, mas... Eu ponho ela aqui, ó. Porque... Tá bom. Tirar esse lixo aqui. Vou pôr... Um lixo um pouquinho melhor. Aqui. Beleza. Uma coisinha mais bonitinha, pelo menos. Né? Menos pobrinha. E agora só faltam as luminárias. Ah, o alarme de incêndio. E as luminárias. Vamos ver tudo. Ó, tem essa aqui, que é uma personalizada, que é a mais baratinha que tem. Vou pôr uma aqui, uma aqui. Uma no banheiro, uma no quarto. Ó, sobrou sim, menos dinheiro, mas... Melhorou bem a casa. Eu achei que ficou mais bonitinho. Né? Eu vou tirar essa estante. Eu vou personalizar esse sofá. Pronto, assim ficou mais bonito. E vou comprar uma TV melhor. Ah não, tá em uso. 334. Ah não, só dá pra usar ela. Mas... Quando eu tirar ela ali, eu acho que vai... Eu acho que vai dar pra comprar outra, hein? Pelo menos essa. Eu vou me ficar sem nada, mas... Vem cá, vem. Pronto. TV. Dá pra comprar computador? Não. TV. Ó, dá pra comprar essa aqui, hein? Olha aí. Muito melhor. Vamos ver. Vamos colocar uma madeirinha, né? Beleza. Pronto. E ainda sobrou 34, hein? Todinho. Bom, é isso. Por hoje, fizemos uma casinha e o personagem da nossa série, que é o Danilo Harnasio ou Ramasio. Não sei. E ele gostou da casa. Que ficou assim. Ó. Nada mal. Ficou na casa. E ele gostou da casa. Né? Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Eu acho que eu vou gravar ainda mais hoje. Só que vou ficar separado. Né? E... Até a próxima. Tchau, tchau.